De um lado, o alívio por sair da região da guerra, de outro, a tristeza por abandonar casa, emprego, familiares, amigos, abandonar tudo, deixar tudo pra trás. E agora, como estão se sentindo essas pessoas? Como está se sentindo uma brasileira que acaba de deixar Israel? A guerra entre Israel e o Hamas já deixou quase 5 mil mortos. Nesta terça-feira, o ataque a um hospital na faixa de Gaza matou cerca de 500 pessoas. Em meio à escalada do conflito, que começou há mais de 10 dias, brasileiros tentam retornar ao país. A Frances estava em Israel quando os ataques começaram. Ela visitava a irmã, que mora em uma cidade que fica a 20 quilômetros de Tel Aviv e de Gaza. Acordar com aquela sirene é um susto absurdo. Eu não vi, eu corri para onde eles me mandaram correr. A gente foi para a escadaria do prédio, onde é uma das recomendações que as pessoas vão nesses momentos de sirene, de bombardeio. Descemos três andares e ficamos lá esperando. A recomendação é que você espere aí 10 minutos depois da sirene, para não ter nenhuma intercorrência. Ela e os pais foram procurados pelo Itamaraty, mas já haviam conseguido um voo para voltar ao Brasil. Então trazer os meus pais para cá em segurança era uma prioridade sem tamanho. Com todos os efeitos que a gente tem aqui, felizmente a gente ainda não tem ataque terrorista e nem guerra. Então o Brasil ainda é um lugar tranquilo para a gente viver. De um lado, o alívio por estar em casa outra vez. Do outro, a preocupação com a família que ficou para trás. A irmã, o cunhado e dois sobrinhos, que hoje não podem deixar a região, estão à disposição do exército israelense. Eu agora, ainda mais que eu sei como é que é esse caminho para o abrigo, eu fico ainda mais angustiada de saber que eles estão passando por isso. Glenda e Zeca, além dos que conseguiram retornar por conta própria, como essa história que a gente acabou de ver, o governo federal também tem feito a repatriação de brasileiros. Até agora, 1.100 pessoas foram resgatadas em Israel, segundo o Itamaraty. Já em relação aos 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quarta-feira que ainda há impasse nas negociações e que não existe uma previsão para a retirada do grupo.